Mega News, as notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News, apresentação Bruno Mesomo. Olá, uma ótima sexta-feira pra você que nos acompanha em todo o Brasil através da página BM News BR no Facebook. Hoje é dia 7 de junho, seja bem-vindo à nossa programação. Você fica à vontade para participar conosco? Você é sempre bem-vindo aqui ao Mega News. É notícia e informação à sua disposição. Tá valendo dois ingressos para o cinema, pra concorrer você marca quantos amigos você quiser. Você compartilha o vídeo em modo público e vai participando conosco. Olha, o dia dos namorados vai começar mais cedo no de Paolo Bento Gonçalves. As comemorações para os apaixonados começam neste sábado, dia 8. Inclusive, para as pessoas que estarão jantando no de Paolo em Bento Gonçalves, estarão concorrendo a um lindo buquê de flores. Esse preview vai ter música ao vivo com o cantor Alisson Jasser. E aí você pode escolher, é R$190,00 o casal com o espumante ou optar pelas ofertas do Di Paolo para essa data especial. Por exemplo, o espumante Moscatel, o espumante Prosecco, da Valmarino por apenas R$45,00. Ou o vinho Merlot, dá uma única por R$77,00 a garrafa. É para namorar muito, podendo aí dar um buquê de flores para sua amada. De Paolo Bento Gonçalves, com essa super programação, previu o dia dos namorados já neste sábado. Faça agora mesmo sua reserva através do telefone WhatsApp 54 999 75 25 73. Esse é o WhatsApp e também o telefone para você ligar, entrar em contato com a casa Di Paolo, marcar esse jantar especial já neste sábado. Você de todo o Brasil que nos acompanha, quer visitar Bento Gonçalves no final de semana? Quer um jantar romântico para sua amada? Com decoração especial é no Di Paolo Bento Gonçalves. Reservas também para quarta-feira, dia dos namorados. Fone 54, código diário 999 75 25 73. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de sempre. Aqui, BM News BR, no Facebook você curte. No Instagram você segue, arroba bmnewsbr. E no YouTube você se inscreve no canal. Apoio da Expo Bento e Fena Vinho, juntos brindamos a nossa história de 13 a 23 de junho. Vidar e Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Os principais supermercados de Bento e região. E também CJP Construções, concretizando os sonhos. Sua obra do início ao fim atende toda a Serra Gaúcha. Muito obrigado para você que já nos acompanha. Para você que está conosco nesta sexta-feira. Amanhã tem Festival do Quentão, no 15 da Graciema. Olha as principais manchetes desta edição. Foragido é preso no centro de Garibaldi. Duas mulheres são vítimas de roubo a pedestre em Bento Gonçalves. Acusado de homicídio em Bento é condenado a 4 anos de prisão. Ladrões atiram em caminhonete para cometer assalto na zona norte de Caxias do Sul. Dupla, rei de família, mata homem e fere dois dentro de casa em Vale Real. Homem tem carro roubado durante a madrugada em Farroupilha. Informações gerais. Expo Bento e Fena Vinho encerram comercialização com 470 expositores e um crescimento de 6%. Bento abre processo seletivo para a vaga de cuidador. Vinho encanado no centro segue neste final de semana em Bento Gonçalves. Possível meteoro é avistado nos céus do Rio Grande do Sul. Bichinhos de estimação tem dia especial na Expo Bento 2019. Anvisa quer autorizar cultivo de maconha para remédios e pesquisa. Custo da cesta básica diminui em 13 capitais no mês de maio. Instituições apoiam lei que altera política sobre drogas. Médico e agente social podem fazer interação involuntária. Parlamentar diz que violência no Rio Grande do Sul é epidêmica. E ainda, presidente da República sanciona nova lei sobre drogas. São os destaques, são as informações gerais do Mega News. Aqui você encontra a previsão do tempo, informações da segurança pública, informações de eventos, informações de política. A sua cidade, a sua região é notícia no Mega News. Sempre de segunda a sexta-feira. Você bem informado aqui conosco? Você fica à vontade para ir participando? De que cidade? De onde você está falando? Tem algum problema aí na sua rua? Do seu bairro? Entre em contato conosco. Fique à vontade para participar ou para reclamar. Abra a boca. Coloque a boca no trambone. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho. E a trilha vai identificando também as informações esportivas no Mega News. Você bem à vontade aqui no Mega News. Você bem tranquilo acompanhando a gente de segunda a sexta-feira. As informações esportivas, portanto. Olha caso Neymar. Neymar presta depoimento em delegacia no Rio de Janeiro. Alisson e Roberto Firmino estão integrados já ao time de Tite. Que disputa amistoso em Porto Alegre contra Honduras. Atlético Mineiro derrota o Santos no Pacaembu de virada. E se classifica, passa de fase na Copa do Brasil. Mundial Feminino começa nesta sexta-feira e FIFA comemora números. São os destaques esportivos também no Mega News. Bacana a sua participação. Aqui é a página BM News BR. Você vai curtindo, vai acessando também o site BM News BR no Facebook. Vai acessando também www.bmnewsbrasil.com.br. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Neste momento, a temperatura marcando 17 graus e 5 décimos na região metropolitana da Serra Gaúcha. A umidade relativa do ar neste momento em 81%. Vendo soprando a 7 km por hora na direção norte. Olha, sexta-feira tem sol entre poucas nuvens na região da Serra Gaúcha. Temperatura segue em elevação, aumentando em média 2 graus em relação à máxima registrada ontem. Em Caxias do Sul, os termômetros iniciaram com 12 e a máxima não passa dos 20 graus durante a tarde. Conforme a somar meteorologia, chuva deve ocorrer somente na região sul. Região de Pelotas, região de Rio Grande. E ainda de forma isolada e fraca, teremos um final de semana de tempo bom na região da Serra Gaúcha. Bom para você lavar o carro. Manter o carro limpo. Lavar a roupa, deixar tudo em ordem na sua casa. Está tudo certo para o final de semana. Tempo bom, tempo de sol. Quem vai ampliar essas informações? Agora, no Mega News. Oi gente, estamos aqui com a Previsão do Tempo. Para você que acompanha o portal de notícias BM News Brasil. A Previsão do Tempo tem oferecimento do estúdio JV Salão e Barbearia. Para você que acompanha a Previsão do Tempo, nesta sexta-feira é de sol entre nuvens. A temperatura inicia aos 11 graus, podendo chegar a 20 no início da tarde. Porém, ao final da tarde, a temperatura volta a cair, chegando a 12 graus ao escurecer. O vento sopra sentido norte, podendo chegar a 36 km por hora. A chuva retorna no sábado, por isso, nesta sexta-feira, a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Quer ficar ainda mais bonito? Agende o seu dia de beleza no estúdio JV Salão e Barbearia, que oferece um momento incrível para mudar o seu visual. Agende agora mesmo através do telefone 54-999-52-4986. Fique ligado nas notícias, nas informações, acesse o portal de notícias BM News Brasil através do site www.bmnewsbrasil.com.br e também a nossa fanpage no Facebook ou Instagram, arroba bmnewsbr. Você também pode baixar o aplicativo disponível para Android na Play Store e acessar o nosso canal no YouTube, BM News Brasil. Ok, muito obrigado, Vanessa Lambe, pelas informações, pela gentileza, pelo destaque. Neste momento, na região da Serra Gaúcha, temperatura marcando 17 graus e 5 décimos. A sensação térmica, neste momento, 16 graus e 9 décimos. Eu vou acionar a Amanda Sampaio do portal Clima Tempo, porque temos informações, ela que participa sempre conosco aqui no Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. Temos informações, Amanda Sampaio, que o tempo segue firme em todo o Brasil. Nesta sexta, a gente vai trazer as informações, vai ampliar os destaques aqui no Mega News, juntamente com a Clima Tempo. Vamos lá, Amanda Sampaio amplia essas informações para a gente, o Boletim do Tempo. Uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre grande parte do país nesta sexta-feira e garantir um dia de sol em várias áreas do país. Mas o dia ainda começa frio sobre várias áreas da região sul do sudeste e parte do sul do estado de Goiás e em várias áreas do estado de Mato Grosso do Sul. O dia pode começar congeada em áreas próximas à Serra da Mantiqueira Paulista, como a região de Campos do Jordão. A chuva vai acontecer de forma passageira, sem risco de temporais, desde o litoral sul Capixaba, por toda a faixa leste da região nordeste, até a região de Fortaleza, extremo norte do estado do Piauí. Na região de Salvador e no Reconcavo Baiano, a chuva vai diminuir, assim como também na região de Sergipe. Nesses locais ainda há condições para pancadas de chuva, mas que devem acontecer com, no máximo, moderada intensidade, já sem alerta para temporais. A chuva pode acontecer desde cedo, com risco de chuva forte, desde a região de Roraima até o Amapá e áreas próximas ao norte do Pará, devido ao calor e à alta umidade do ar. O sol aparece forte no decorrer do dia, mas nuvens carregadas se formam e provocam pancadas de chuva entre a tarde e a noite, desde a região de São Luís, Belém, até grande parte do estado do Amazonas, inclusive sobre a região de Porto Velho, no estado de Rondônia. Falando das temperaturas, sobre algumas capitais do Brasil, ao decorrer desta sexta-feira, a mínima prevista em São Paulo é de 10, a máxima não passa dos 23 graus, e em Palmas, mínima de 21, e calorão à tarde, com máxima de 35 graus. Ok, obrigado, Amanda Sampaio, pelas informações do tempo, aqui no Megadim. A previsão é de tempo bom, portanto, para grande parte do país. O tempo continua seco. A região da Serra Gaúcha também teremos tempo firme neste final de semana. Megadim, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo Muito bem, você sempre é conosco, você vai participando. Lembrando para você, você marca quantos amigos você quiser. Está valendo ingressos para o cinema. Fique à vontade para participar conosco. Participe, você é bem-vindo. Quero mandar um abraço para o pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil. Está sempre acompanhando, sempre participando. Pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil, sempre com a gente, né? Todos por Bolsonaro. O Sérgio está em Catanduva, São Paulo. O pessoal do Motogrupo, né? Mutante. São as informações do Mega News. É notícia e informação à sua disposição. Pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil, sempre com a gente também, participando, né? Bacana demais poder contar com a audiência de vocês. Olha quem está com a gente também. Quem está participando é a Yasmin Aguirre Aquino. Ela que compartilhou, está com a gente. O Luciano Poloni. A Yasmin está concorrendo ao ingresso ao cinema. Hoje sai o sorteio, viu? A Yasmin sempre participa conosco. Hoje sai os sorteios da semana. Vai ser tudo divulgado nesta sexta-feira. Você fica à vontade, vai participando. Quanto mais você participa, mais chances tem de ganhar. Quem está comigo também é a Cláudia Zacarias Pereira. A Beatriz Pinto. A Daniele Gonçalves. A Maral Rose. A Jússi Ramos. Fabiano Dias está com a gente. A Jússi Ramos de novo participando. Vai participando. Quanto mais você participa, mais chances tem de ganhar. Hoje sai os sorteios. Vai participando. Vai ficando à vontade aqui no Mega News. A Rosileida Alpozo está com a gente. A Marli Balestrin Guerra. A Tere Rodrigues. Vai quem mais está com a gente. Fernando Minoso. Está aí o pessoal participando. Fica à vontade. Você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira já sabe. O Ronaldo Esteves de Orlando. Grande abraço, Ronaldo Esteves em Orlando. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira já sabe que a trilha é essa. Você identifica as informações do plantão policial. Plantão policial da região serrana do Rio Grande do Sul. Olha, Valdair José Alves de 36 anos. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por homicídio de Alfredo Lombardi de Almeida de 46 anos. A sentença ocorreu no fórum de Bento Gonçalves. O fato aconteceu no dia 13 de outubro de 2013. No bairro Tancredo Neves. Em que foi efetuado um disparo de arma de fogo após uma briga num bar. Por furto de um rádio. Que não foi comprovado pelo Ministério Público em seguida. O homem foi julgado e condenado por homicídio simples. E vai responder em regime semi-aberto. E no início da noite desta quinta-feira, a Brigada Militar de Garibaldi, durante a operação de combate à criminalidade na área central de Garibaldi. Na área central da cidade. Abordou indivíduo em atitude suspeito pela região. Sendo que durante consulta no sistema informatizado da Brigada Militar, constatou-se que o acusado possuiu um mandato de prisão em aberto. Mandato este expedido pela comarca de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Diante dos fatos, o procurado foi preso e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Bento Gonçalves. Nós estamos aqui com o Mega News, na página BMNews.br. No Facebook você vai curtindo e também vai acessando o site www.bmnewsbrasil.com.br. Todas essas informações estão no bmnewsbrasil.com.br. Você acessa, fique à vontade. O Alexandre Ribeiro de Souza Cruz, apoiando o Bolsonaro sempre. Grande Alexandre Ribeiro de Souza. A gente vai trazer já já informações também do governo Bolsonaro aqui no Mega News. Você que está acompanhando, fique ligado com a gente. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho. Ronaldo Esteves está mandando um abraço ao Valmir e o Júlio, da Uni Jovem. Beleza, o pessoal participando, né? Olha, a gente vai trazendo informações, por enquanto, da segurança pública, mas depois eu trago informações do governo Bolsonaro aqui no Mega News. Fique conosco, não sai daí. E olha, um homem de 55 anos foi assaltado e teve sua caminhonete roubada na noite desta quinta-feira em Caxias, no Sul. Esse crime ocorreu por volta das 21 horas, nas proximidades do bairro Vila Maestra. De acordo com informações de boletim de ocorrência, a vítima havia saído do trabalho e estava voltando para Flores da Cunha. Quando, na saída para o município próximo ao bairro Vila Maestra, percebeu que estava sendo perseguido por uma moto tripulada por dois indivíduos. O condutor da moto começou a sinalizar para que a vítima parasse. Com a negativa, eles cortaram a frente da caminhonete dirigida pelo homem e efetuaram dois disparos de arma de fogo. A vítima estacionou as margens da rodovia e foi abordada por um dos criminosos. Os assaltantes falaram que queriam somente a caminhonete, porém, levaram o homem junto e liberaram ele na entrada do bairro Cânion. Além da caminhonete, foram roubados documentos, R$ 200,00 em dinheiro, ferramentas de trabalho e, no início da madrugada, a Brigada Militar recuperou o veículo no distrito de Santa Lúcia do Piaí. Ninguém foi preso, a polícia vai investigar o caso. Você segue participando, você fica à vontade, Mega News. Depois eu vou trazer informações do governo Bolsonaro. Olha só, uma das informações que eu vou trazer, só para você ficar com um gostinho. Presidente da República sanciona nova lei sobre drogas. É alguns dos destaques que eu vou trazer daqui a pouco no Mega News. E olha o condutor de um Toyota Etios teve seu veículo roubado na madrugada desta sexta-feira na rua Olavo Bilac, do bairro Bela Vista, em Farroupilha. Conforme o boletim de ocorrência, ele transitava sozinho pela rua quando um homem surgiu em frente ao carro com braços para o alto. Ele parou o veículo e, neste momento, um segundo indivíduo bateu na janela do carro com o que parecia ser uma arma de fogo. Ele mandou o condutor desembarcar e olhar para o chão. Os dois entraram no veículo e fugiram em direção desconhecida. A polícia civil vai investigar o caso. São as informações do plantão policial do Mega News. Você é sempre conosco, você participa. Mega News é de segunda a sexta-feira. De que cidade, de que bairro você está participando conosco? Fique à vontade para participar com a gente, a sua opinião tem vez. Olha, eu vou para o intervalo, mas daqui a pouco eu vou voltar com informações, porque Bento Gonçalves abre processo seletivo para a vaga de cuidador. E ainda, via encanado no centro, segue neste final de semana em Bento. E possível meteoro é avistado nos céus do Rio Grande do Sul. São os destaques que eu vou trazer daqui a pouquinho após o comercial. Você não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mezomo. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até quarenta e oito vezes. A partir de dezenove mil reais e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp. Cinquenta e quatro nove 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 três cinco quarenta e seis vinte. CJP Construções. Concretizando os sonhos. A criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose, dos sete irmãos, apenas quatro sobrevivem. Aos onze anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo. Papai, mas você não consegue parar sozinha? Por favor, tente parar por mim. Sua cidade, sua região. É notícia no Mega News. Apresentação, Bruno Mezumo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Você fica conosco, acompanha as informações. Olha, a Rosi Moura está com a gente. Luiz Pereira Rodrigues também participando. O Mariano dos Santos. A Janice Macedo. Pessoal gente boa, pessoal bacana, né? São as informações do Mega News. Fernando Minuzzi está com a gente também. Olha, o Mega News é sempre de segunda a sexta-feira. A gente vai trazer informações agora. Olha, o Dia dos Namorados começa mais cedo na Di Paolo. O Dia dos Namorados. As comemorações para os apaixonados começam já neste sábado. Inclusive, o Preview vai ter música ao vivo com o cantor Alisson Jasser. É na Di Paolo Bento Gonçalves. Você pode escolher o pacote por casal R$ 190,00. Com direito a espumante. E ainda estará concorrendo a um lindo buquê de flores para dar para a sua amada, hein? As mulheres adoram flores? Pois então. Um lindo buquê de flores. Estará concorrendo. O sorteio é no dia do jantar. No sábado. Então vai lá. Faça já a sua reserva. É para namorar muito, hein? Faça já a sua reserva. Anote agora mesmo o telefone da Di Paolo Bento Gonçalves. Faça a sua reserva para amanhã. Esse jantar especial, todo harmonizado. Jantar maravilhoso. Com as especialidades da casa Di Paolo em Bento Gonçalves. Você entra em contato pelo telefone 54 ao código diário. 999752573. Surpreenda sua amada. Surpreenda seu amado. Visite e faça um jantar especial. Comemore com ela. Comemore com ele. Na casa de Paolo em Bento Gonçalves. Faça uma surpresa agradável, né? E quem sabe ganhar um lindo buquê de flores ainda na noite, hein? Nada melhor. Faça a sua reserva. Telefone 54-999-752573. 999752573. É a casa Di Paolo em Bento Gonçalves. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Você é bem-vindo aqui conosco. O pessoal está participando já com a gente. o Luiz Dias, de Lagoa do Mato, no Ceará. A Carmen está acompanhando em Farroupilha. Enfim, o pessoal vai participando com a gente. Quem está comigo é a Eva Macedo em Caxias do Sul. O Rodrigo Ribeiro também em Caxias do Sul. Wanderlei Correia. Enfim, o pessoal vai participando. Fica à vontade. O Mega News tem oferecimento de Expo Bento e Fena Vim de 13 a 23 de junho. Fidar e Alimentos. Acesse agora mesmo www.fidaralimentos.com.br e conheça os produtos da Fidar e Alimentos. E CJP Construções, concretizando os sonhos, agora com serviços de terraplanagem ou casas montadas de alvenaria a partir de R$ 18 mil. Você pode anunciar conosco nesse espaço bacana do Mega News ou no site www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br Curta a página BM News no Facebook, siga no Instagram e se inscreve no YouTube, bmnewsbr E olha, considerado por muitos como membros da família, os animais de estimação ocupam lugar de destaque em seus lares e também fora deles. Por isso, a Expo Bento 2019 planejou uma programação especial para que também os bichanos possam aproveitar as atrações da maior feira multissetorial do país. A mostra da Expo Pet vai ocorrer no dia 17 de junho e será recheada de atrativos para quem ama os seus mascotes. Inclusive, a área personalizada segue à risca o conceito de espaço pela Fredri. Acolhendo os animais com conforto e segurança para um dia de muita diversão. A agenda prevê desfile de pets, cães e gatos em duas opções de categoria, com e sem fantasia. A mostra Expo Pet é uma realização da Expo Bento em parceria com o gabinete da primeira-dama de Bento Gonçalves, através do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal e a empresa Nutriri. Para quem deseja inscrever seu bichano, de estimação basta preencher a ficha disponível, que estão disponíveis já, na Clínica Veterinária Amigo Travesso, no bairro Cidade Alta, na República dos Animais, no bairro São Francisco, e Clínica Veterinária Quatro Patas, no bairro Botafogo. Cada inscrição custa um quilo de ração. O encontro começa às 19h, no pavilhão F, do Parque de Eventos do Município. Dia 17 de junho, bichanos de estimação, tem dia especial na Expo Bento, durante Expo Bento 2019. E olha, a Prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da Secretaria de Habitação e Assistência Social, abre processo seletivo para a contratação de cuidadores, por prazo determinado de 10 meses. As inscrições poderão ser realizadas entre o dia 10 e 12, e depois de 17 a 19 de junho, das 8h30, às 11h30, diretamente na sede da Secretaria, localizada no Complexo Administrativo de Bento Gonçalves, localizado na rua 10 de novembro, número 190, no bairro Cidade Alta. Este cargo prevê remuneração de R$ 1.288,48, com vagas direcionadas exclusivamente ao abrigo municipal para crianças e adolescentes. Entre as principais atribuições para a vaga estão os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção, auxílio para servir os lanches e refeições, na higienização de roupas, louças, utensílios e também na cozinha em geral. Controle dos horários das crianças, acordar, almoço e lanche, dar banho nas crianças com idade inferior a 5 anos, devendo supervisionar as demais. Organização do ambiente, agendamento e acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. De acordo com a Prefeitura, as contratações estão paradas no Decreto 8.323, de 14 de novembro de 2013, pela Lei Municipal 6.467, de 12 de abril de 2019. Você vai participando conosco, Jair Gomes, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Você participa conosco aqui do Mega News. Está valendo ingressos para o cinema, é hoje o sorteio. Está certo? Você compartilha. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você marcar seus amigos aqui no Mega News, mais chances você tem de ganhar ingressos para o cinema. O sorteio é hoje. Toda sexta-feira tem sorteio das promoções aqui na página BMNewsBR. Fique ligado, sempre tem promoção exclusiva para você, legal? E olha, esse final de semana será mais uma chance, você terá mais uma chance neste ano de aproveitar o histórico retorno do Vinho Encanado, às comemorações da Festa Nacional do Vinho Afenavinho. A atração na Via Delvino, no Centro de Bento, se despede do público amanhã e domingo, com funcionamento das 11 às 18 horas. Na oportunidade também se apresenta como única para guardar um valioso souvenir da festa, item essencial aos apreciadores do vinho, a taça oficial do Vinho Encanado. Com capacidade para 250 ml, o recipiente é feito em acrílico, traz o logotipo da Fena Vinho e da patrocinadora Bucati, impressos no copo e também no pé da taça. O cálice está sendo comercializado a R$ 10,00 e já vem abastecido com uma dose de vinho ou suco. Na Casa Delvino Moisés Michelon serão oferecidos os vinhos Merlot, Moscato, além de suco de uva integral, todos fornecidos pela cooperativa Vinícola Aurora, preço único de R$ 5,00 a dose. O valor dá direito a uma taça plástica de 150 ml. No primeiro final de semana, um total de 16.824 doses foram comercializadas, já superando a expectativa inicial de 16.000 doses para os quatro dias de evento. As doses vendidas nos primeiros dois dias correspondem a pouco mais de 2.000 litros da bebida, sendo que 50% foram de vinho tinto preferido, 30% vinho branco e 20% de suco. Quem for ao centro também terá acesso a uma farta programação artística cultural gratuita, além de barracas com artesanato e uma banca vendendo produtos coloniais como pães e biscoitos. A ação é a preparação para o retorno da 16ª Fena Vinho, que ocorre de 13 a 23 de junho, de forma integrada com a Expo Bento 2019, no Parque de Eventos da Cidade. E olha, diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram relatos, na noite desta quinta-feira, de uma grande faixa luminosa que se extinguiu no céu após alguns segundos. Os avistamentos, provavelmente de um meteoro ou meteorito, começaram a ser divulgados nas redes sociais por volta das 22 horas e 30 minutos. Nos vídeos é possível perceber o provável corpo celeste como um forte clarão. Em segundos, a bola de fogo se fragmenta em partes menores e some no céu. Entre os municípios que tiveram registrado, segundo a METSUL, estão Santo Ângelo, Cruzalta, Estrela, Quaraí, Soledade, Terra de Areia, Caxias do Sul, Erechim, Almirante Tamandaré, Alegrete, Guaíba, Tapera, Canoas, Ijuí, Manuel Viana, Tupan Siretã, Passo Fundo, Venâncio Aires, Sapucaia do Sul, e também Marau. Possível meteoro sendo avistado no céu do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira. Imagens estão nas redes sociais e você acessa agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br e confere também foto nesta notícia deste possível meteoro que cruzou o céu do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira. E olha que informação, antes mesmo de iniciarem, no próximo dia 13, Espobento e Fenavinho dão mostras de sucesso dessa parceria que coloca feira e festa lado a lado. Ambas estão 100% comercializadas. De volta ao calendário, após oito anos, a Fenavinho será uma grande vila típica com 28 vinícolas e restaurantes. No caso da Espobento, consolidada como a maior feira multissetorial do Brasil, houve um crescimento em relação à edição passada. Mais de 470 expositores mostrarão a diversidade de produtos e serviços nos pavilhões da Fenavinho. Um número que aponta para um crescimento de 6% na comparação com a feira de 2018. Somente no setor de moda serão 200, aliás, serão 106 lojas, enquanto o segmento de alimentação será representado por 32 opções em lancherias e restaurantes. Já o Salão Automotivo, um dos espaços mais procurados pela parcela masculina de visitantes da feira, ganhou neste ano adesão de consagradas as marcas importadas. Pela primeira vez, o público poderá conferir os modelos de luxo das montadoras britânicas Jaguar e Land Rover. Também estarão em exposição carros da Audi, da Volkswagen e da Toyota. Outra novidade para os amantes da velocidade são as motos da italiana Ducati, admiradas pela esportividade, também pelo design. Expo Bento e Fenavinho são promovidas pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços, SIC Bento Gonçalves, e ocorrem no Parque de Eventos em Bento Gonçalves, de 13 a 23 de junho. Expo Bento e Fenavinho juntos brindamos a nossa história. Que notícia bacana, né? 100% dos espaços comercializados tanto da Expo Bento quanto da Fenavinho. Sucesso já antes mesmo de iniciar a Expo Bento, já se consolida aí como a maior Expo Bento já realizada em Bento Gonçalves. Olha, gente, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho vou voltar com informações, mais destaques para você, entre elas, Presidente da República sanciona nova lei sobre drogas. E ainda, custo da cesta básica diminui em 13 capitais no mês de maio. É já, já. Não sai daí. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta já. Você fica aí conosco, você acompanha o intervalo comercial. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidar e Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples. Só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidar e Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidar está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Um lindo normal, mãe. Não é pesadelo, não. Você morreu, mãe. Peraí, eu tenho frete para entregar e os filhos para criar. Fala isso para elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri. Como assim morri? Eu estava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu estava atrasado. Eu precisava. Pai? Onde a gente está, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu estou? Moça, desculpa aí. Você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui a uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e governo do estado. Sua cidade, sua região. É notícia do Mega News. Mega News. Apresentação, Bruno Mezomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. É notícia e informação à sua disposição. Manoal, alozão, pessoal que está participando conosco no Grupo Pátria Amada Brasil. Grande presença do pessoal que está sempre com a gente. Ronaldo Esteves. Lamentamos tudo o que ocorre aí no Brasil. Realmente o Brasil tem que passar por momentos mais rigorosos em suas leis. Em dez minutos, você falou em três roubos de carro à mão armada. É hora de mudar as leis. Eu apoio o Sérgio Moro. O Ronaldo Esteves ele se refere ao plantão policial que a gente traz sempre no primeiro bloco. Realmente, a gente teve aqui informações. Ladrões atiram em caminhonete para cometer assalto na zona norte de Caxias do Sul. Homem tem carro roubado durante a madrugada em Farroupilha. Também nós trouxemos informações porque duas mulheres foram vítimas de rouba pedestre em Bento Gonçalves. É nessa situação que o Ronaldo Esteves está aí comentando, onde lamenta por tudo que ocorre no Brasil. o Brasil tem que passar momentos mais rígidos em suas leis. Dez minutos. Ele disse que falou aqui em três roubos à mão armada. Realmente, três roubos. Um em Caxias do Sul, um em Farroupilha e dois em Bento Gonçalves. Esses dois em Bento Gonçalves são a pedestre. A gente trouxe junto na mesma informação. O Geraldo Moreira acompanhando de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. O Antônio Batista ligado no Mega News no Rio de Janeiro. Obrigado, Antônio Batista, pela gentileza. Quem está comigo também é o Gustavo Tuliani. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Está adorando o programa. Abraço também o pessoal do Grupo Pátria Amada, sempre participando com a gente. Você acompanha, você gosta do Mega News, compartilhe nosso vídeo para ajudar a divulgar o nosso trabalho. A Geusi Flores acompanhando também de Santiago, no Rio Grande do Sul. Olha, você fica à vontade. Mega News, você participa conosco em todo o Brasil. Aliás, você comenta, você fica à vontade para comentar com a gente a sua opinião, porque a sua opinião tem vez aqui no Mega News. Não deixe também de curtir a página BMNewsBR no Facebook. BMNewsBR no Facebook. Não deixe também de seguir no Instagram, você que gosta do Instagram, arroba BMNewsBR. Ou também pode acompanhar também no YouTube, se inscrevendo no YouTube, arroba BMNewsBR. Grande abraço para você que participa sempre conosco Mega News de segunda a sexta-feira. A gente vai trazendo informações agora para você que está com a gente. Porque o Dia dos Namorados vai começar mais cedo no de Paolo Bento Gonçalves. As comemorações para os apaixonados começam neste sábado, dia 8, amanhã, hein? Dá tempo de reservar, de fazer aquela reserva especial ainda. Faça uma programação diferente neste final de semana. Se programe, vá até o de Paolo Bento Gonçalves. Faça agora mesmo sua reserva. Reserva aí para o casal, R$190,00 para o casal com direito a espumante. Você pode optar também pelas ofertas do de Paolo para essa data especial com espumante Moscatel, espumante Prosecco a preço de barbada por R$45,00. Mas o que vale a pena mesmo é esse jantar especial harmonizado para casais por apenas R$190,00. Informações, reservas, faça agora mesmo. Telefone 54 ou código diário 999 75 25 73 999 75 25 73 Você fica à vontade. O dia dos namorados começa mais cedo no de Paolo Bento Gonçalves. Neste sábado um preview já vai ter lá música ao vivo tudo harmonizado, decorado pela Dani, nossa parceira aí também. Enfim, você fica à vontade, vai fazendo sua reserva. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br A gente tem aqui oferecimento da Expo Bento e Fena Vinho de 13 a 23 de junho. Mais de 470 expositores. Fidar Alimentos presente nos principais supermercados de Bento Gonçalves e região. E também CJP Construções. Entre em contato com a CJP Construções. Tem casa de alvenaria a partir de R$ 18 mil. Você pode anunciar conosco aqui no Mega News. Fique à vontade. Você é sempre bem-vindo aqui conosco. E amanhã tem Festival do Quentão no 15 da Graciema. Olha, Presidente da República sanciona a nova lei sobre drogas. Renata Garcia traz a informação pra gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a nova lei sobre drogas. Ela altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas responsável por coordenar medidas relacionadas à prevenção ao uso de psicoativos, à atenção à saúde de usuários e à repressão ao tráfico. A nova legislação já está valendo. Entre as modificações, estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de entorpecentes, prevê a internação involuntária de usuários de drogas para desintoxicação e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas, unidades que acolhem dependentes químicos que buscam voluntariamente por tratamento. Autor do projeto de lei, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirma que este é o momento para mudar a realidade do país. Embasa o decreto para se traçar uma política efetiva de combate, de enfrentamento, com maior rigor contra o tráfico de drogas e também garantindo um tratamento mais eficaz daquelas pessoas que precisam. É um conjunto de ações que tem um impacto enorme para resolver ou pelo menos para amenizar essa trágica realidade que a gente vive das drogas. Segundo o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, a lei reforça a política já executada pelo governo federal que fortalece as comunidades terapêuticas e promove a abstinência no tratamento de dependentes químicos. Acaba alinhando a lei de drogas com a política nacional sobre drogas que foi recentemente publicada pelo governo federal. com isso as ações no cenário de drogas ações de repressão prevenção tratamento cuidado e reinserção social ganham mais potência com a necessidade que hoje nós temos de fazer frente ao grave cenário das drogas que temos no país. A política nacional sobre drogas é desenvolvida em conjunto pelos ministérios da cidadania saúde justiça e segurança pública e da mulher da família e dos direitos humanos. Mais informações em cidadania.gov.br reportagem Renata Garcia Muito obrigado Renata Garcia pelas informações obrigado pela gentileza pela participação aqui conosco no Mega News quem está com a gente o Cláudio Alves pedindo uma força para divulgação de um pedágio na Praça Vico Barbieri em benefício do William ele tem paralisia cerebral cerebral está arrecadando valores para tratamento com células tronco na Tailândia ele conta com a ajuda da comunidade de Bento Gonçalves comunidade que isso seja possível ajudei hoje pela manhã mas não foi divulgado está fraco peço porque sou mãe de uma menina especial e não tem tratamento para ela se tivesse estaria lutando assim da mesma forma ajudando quando esta está na mesma situação mas ajudar quando não tem ninguém com essa doença é divino se não tiver como dar uma mão mesmo assim te agradeço ela tem uma página todos pelo William todos pelo William procura aí no Facebook todos pelo William a Clau Alves está participando com a gente pedindo uma força para divulgação pedágio solidário que está ocorrendo portanto na Praça Vico Barbieri em benefício do William ele tem paralisia cerebral está arrecadando valores para um tratamento com células tronco na Tailândia ele conta com a ajuda da comunidade Bento Gonçalves faça a sua parte alô você que está acompanhando neste momento o Mega News está em Bento Gonçalves passa pela Vico faça aí sua doação para ajudar o William ou entre em contato tem uma página no Facebook todos pelo William digite aí todos pelo William quem está mandando informações para a gente também é o pessoal da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves harmonização de vinhos e chocolates vinícola salton mais floribal chocolates amanhã às 19 horas no Dowlander grande hotel harmonização de vinhos e chocolates nós estaremos presente este evento faz parte do retratos de outono em Bento Gonçalves harmonização de vinhos e chocolates da vinícola salton mais floribal chocolates amanhã às 19 horas no Dowlander grande hotel obrigado pessoal da Secretaria de Turismo sempre conosco também acompanhando as informações passando informações aqui para o Mega News olha custo da cesta básica diminuiu em 13 capitais no mês de maio a Carolina Cassola tem as informações para a gente custo da cesta básica diminuiu em maio em 13 das 26 capitais pesquisadas pelo Diese as quedas mais importantes foram em Campo Grande Belo Horizonte Goiânia e Rio de Janeiro mas em 12 meses todas as cidades pesquisadas acumularam alta assim como nos primeiros 5 meses do ano o Facebook